Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria Em breve o Marmitex da Ivonete estará atendendo em novo endereço com muitas novidades para você e sua família, aguardem Música Motociclista cai da moto em alta velocidade e fica gravemente ferido Aconteceu um acidente na avenida Zezé do Amaral na cidade de São Sebastião do Paraíso Segundo testemunhas no local, um rapaz de 19 anos seguia pela avenida em alta velocidade na motocicleta Yamaha RD 135 Preta Quando perdeu o controle e caiu ao solo, estando com outro homem como passageiro Com a queda ele teve sangramento oral com obstrução parcial das vias aéreas e a perca dos dentes do lado esquerdo Além de várias escoriações pelo corpo Um carro passou pelo local e levou o passageiro que não aguardou o resgate, fugindo ali sem ser localizado O SAMU esteve no local, realizou a imobilização da vítima que foi levada para o hospital da cidade em estado grave Essa foto aí que nós conseguimos dessa motocicleta está nas redes sociais E não se dá para saber, não dá para entender por que o Garupa Como se diz, foi resgatado ali por um veículo e fugiu Não foi localizado, não sabe quem que é o Garupa Como o ocupante lá, o condutor da motocicleta ficou muito ferido Gravemente ferido, não tinha como falar Ele foi encaminhado para o hospital e não teve condições de passar Quem estava na Garupa dele, o que aconteceu realmente Mas eles não bateram em nada ali, ele perdeu o controle e caiu da motocicleta Música Música